Ei Juarez, onde é que tu tá macho? Tô aqui na Bilica Drinks. Vem pra cá, tá cheio de gatinha. Vem pra cá. Eita, mano! Meu irmão, cê tá doido, meu irmão. Não fico mandando esses áudio pra mim não, rapaz. Eu sou casado, rapaz. Não manda mais áudio pra mim não. Me chama pra mim ir pra igreja. Onde é que cê tá, meu irmão? Diga onde é que cê tá aí. Onde é esse cabaré pra mim parar aí agora? Alô, é da delegacia? É sim, da delegacia, pois não? Autogésima trigésima nona DP, bom dia. Pois não, queria fazer uma denúncia. É porque minha sogra desapareceu já faz dez dias. O senhor tá me dizendo que sua sogra desapareceu há mais de uma semana e só agora o senhor resolve ligar pra delegacia? É isso? Sabe como é, né, doutor? Eu não acreditei que eu tivesse com tanta sorte assim. Hum! Isso que eu der, é isso mesmo! Bota pra atorar! Doutor, como é que eu faço pra me deixar minha esposa satisfeita na cama? É muito simples, meu filho. É só você dormir no sofá. Juarez, cadê sua aliança, Juarez, que você não tá usando, Juarez? Ué, Creuza, eu tô em casa. Pra que usar aliança, Creuza? Aí o que é que tem a ver, Juarez? Se você tá em casa não pode usar aliança. Creuza? Creuza, você já viu presidiário usar tornozeleiro na cadeia, Creuza? Uh! Seu Benedito, com essa idade, a esposa do senhor veio me dizer, reclamar, que o senhor quer sexo de manhã, de tarde, de noite, com aquela idade. Ela não aguenta mais, seu Benedito. O que que tá acontecendo? Doutor, não tô fazendo nada de mais. O senhor comandou. Eita, mano! Recomendo para o seu Benedito, de manhã, de tarde e de noite, comer aveia, seu Benedito. Ahhhh!!! Ai, que muro fazendo pra ele! Seu Francisco, como é que tá a vida sexual do senhor? Isso aí está uma maravilha. Lá em casa, minha velha tá comendo trovada. Eu faço coisa que menino de 18 anos não faz. O que, por exemplo? Eu dou um nó na cobra Ih, que chão da... Bota com a altura!